Música Recordar é viver diretamente aqui do ensaio técnico da Unidos de Vila Maria Estamos aqui com essa beldade, a rainha de bateria, a Sávia Sávia, o que esperar desse carnaval? Primeiramente, você está belíssima, né? O que esperar desse carnaval da Unidos de Vila Maria? Muito amor, menos preconceito, muito samba no pé e isso é carnaval, né? A maior festa, céu aberto que nós temos aí no mundo Então vamos agraciar esse povo aí com muita felicidade, muito samba E é isso que vocês podem esperar Falando em samba no pé, claro, dá uma sambadinha pra gente Sabe, em nome de toda a equipe do Recordar é viver, desejamos um ótimo desfile pra você E pra Unidos de Vila Maria Gratidão, muito obrigado por vocês sempre estar dando essa moral E vocês fiquem ligadinho que Recordar é viver, vai entregar muita coisa do carnaval pra vocês É isso aí, Recordar é viver, que é a melhor escola de samba Opa, é aqui, é o carnaval, é a Vila Maria e vamos que vamos É isso aí E aí E aí Abertura